Olá, amigos! Como você está? Estou muito feliz em ver você! Estou muito feliz em ver você! Hoje vamos aprender sobre o sistema solar em inglês. Repita comigo, amiguinhos! Muito bom! Você sabe quantos planetas temos em nosso sistema solar? Let's count together! Vamos contar juntos em inglês! Let's count together! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Muito bom! 8 planets. Planeta em inglês é planet. Para fazer no plural, simplesmente adicione o S. Planeta. Repita comigo! Planeta. Uau! Temos oito planetas em nosso sistema solar. 8 planetas em nosso sistema solar. Vamos nomear os planetas em inglês. Repita comigo, amiguinhos! Mercury. Venus. Earth. Mars. Jupiter. Saturn. Uranus. Neptune. Muito bom! Good! Which planet is the smallest? Qual planeta é o menor? Which planet is the smallest? Yes! Mercury! Mercury is the smallest planet. Which planet is the biggest? Qual planeta é o menor? Which planet is the biggest? Yes! Jupiter. Jupiter is the biggest planet. Jupiter is the biggest planet in our solar system. Very good! O que mais temos em nosso sistema solar? The sun! Yes! The sun is a big star. O sol é uma estrela muito grande. E também temos milhões de estrelas menores. Yes! One star. Two stars. Three stars. Four stars. Wow! This is a shooting star. É uma estrela cadente. A shooting star. Wow! One shooting star. Two shooting stars. O que mais temos no sistema solar? A star. Yes! An asteroid. An asteroid. O que mais tem oi de? An asteroid. A asteroid. One asteroid. Two asteroids. Two asteroids. Three asteroids. Three asteroids. And four. Four asteroids. Great job! What else do we have in the solar system? O que mais tem no sistema solar? Yes! A comet. Este é um cometa. A comet. One. Comet. Repita comigo, amiguinhos. Comet. Comet. Very good! Oh! Wow! An astronaut. An astronaut. What's your mouth? An astronaut. One astronaut. Two astronauts. One astronaut. Two astronauts. Great job! Let's put the planets in the solar system. Você pode me ajudar a colocar os planetas no sistema solar? Oba! This is Mercury, Mercury! Venus, Venus, right here. Earth, planet Earth, hmmm, right here, planet Earth. Earth, what's next, qual é o próximo? Mars, Mars, right here. And the big planet, Jupiter, Jupiter, here. Next, we have Saturn, Saturn, very good, right here. Then we have Uranus, Jupiter, Uranus, 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 right here. Great job! And finally, Neptune, Neptune. Neptune goes right here. Wow! The solar system. This is our solar system. Great job! Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. AUTO you are. Se inscreva no canal e der o like tabaço. LTE misschien. Muito bem. Ho! Euch! Are you dés association.